Como pagar boleto usando cartão de crédito? Olá, seja bem-vindo ao vídeo, seja bem-vindo ao canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Douglas Gambin. Aqui no canal a gente fala sobre finanças, educação financeira, renda extra, cartões de crédito. Tudo que você pode usar para ter uma vida financeira com mais qualidade. E hoje eu vou falar aqui como tu paga boleto com cartão de crédito usando 99Pay. Por quê? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. E nos últimos dois meses eu tive problema para pagar com 99Pay, tá? Embora ele mudou os valores todos, e eu já vou falar aqui agora também, eu ia fazer o pagamento e estava dando falha. Fazia tudo bonitinho e na hora de confirmar dava falha. E nos últimos dois meses, que foram ali fevereiro e março, eu não consegui pagar nada. Não estava dando, não estava dando, dava só falha. E agora no mês de abril eu consegui pagar tudo, tá? Então eu estou fazendo o vídeo atualizado aqui para você ver que está funcionando. Não sei o que aconteceu, já te pergunto até se tu teve esse probleminha de falha ali no 99Pay. Eu já falo. Então eu vou falar como é que eu estou fazendo, como é que funciona o 99Pay. Ah, tive que parar o vídeo aqui se correndo para atender uma crise de rinite ou espirradeira brava. Meu senhor do céu, alguém aí tem rinite, cara? Ô, coisinha chata, né? Tive que parar o vídeo aqui se correndo. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou falar os outros dois apps que eu uso e ainda continuo usando, mas agora tem que ter mais cuidado para usar eles, não dá para usar toda hora, tá? Aproveitando aí já então, se inscreve no canal se não está inscrito aí, deixa um joinha aqui para mim. Olha só, 99Pay era bom demais, maravilhoso até o final do ano passado. Aqui tu podia pagar 4, 5 mil reais ali, sem taxa, com cartão de crédito. Era incrível. Aí foi em janeiro ali, caiu para 600 reais e agora em março caiu para 100 reais para te pagar boleto sem taxa, com cartão de crédito. Só que 100 reais aqui, tem um detalhe nele. Quando é conta de consumo ou imposto, como internet, telefone, energia elétrica, água, impostos, né? Até IPTU, se bem que no IPTU, como foi mês passado, no outro eu tentei pagar, eu não consegui pagar com 99Pay, não sei, estava dando falha para tudo, como eu já falei. Todos os boletos começam com o número 8, no código de barro, tu não paga nada para pagar no cartão de crédito, tá? Nenhum boleto que inicia com o código 8, 99Pay cobra taxa. E aí tu tem 100 reais para pagar algum outro tipo de boleto, como boleto de faculdade, por exemplo, ou do aluguel. Essa é a forma que está funcionando 99Pay, tá? Qualquer boleto com o número 8, tu pode pagar de graça, por enquanto, usando o cartão de crédito, e tem 100 reais para usar em outro tipo de boleto. O que exceder disso, tu paga 2,8% de taxa, tá? Segundo o AP, pelo que eu vi, é o mais barato, a taxa mais barata até então, para pagar boleto com o cartão de crédito. E nesses 100 reais aí, liberados, estão inclusos para te incluir dinheiro com cartão de crédito, então, com 99Pay, ou fazer transferências para a Mico. Então, a gente consegue pagar muita conta ainda, usando 99Pay. Eu paguei nesse mês, passei de 600 reais ali, não sei qual é o limite que está tendo ali, não consegui descobrir. E foi tranquilo esse mês, tá? Mas volto a lembrar, mês passado e o anterior ainda, eu não consegui pagar nada, porque todo pagamento dava falha. E esse mês regularizou, mas espero que continue assim. E aí, se tu quiser usar outros dois aplicativos, que é o que eu já estou sempre falando aqui, que é o PicPay e o RecargaPay. Olha só, mas o PicPay só pode usar quando tem cashback. Por exemplo, ontem ainda, eu recebi, se eu pagasse um boleto de 50 reais para cima, eu ganhava 20%. Ou seja, se eu pagasse um boleto de 50 reais no cartão, eu ia ter a taxa do 99Pay, que é 3.99. Ou seja, daí fiz um boleto de 50 para pagar 50 reais, paguei no cartão 52, mas já na hora recebi um cashback de 10 reais. Ou seja, tive um lucro aí ainda, paguei o boleto, 2 reais de taxa do cartão, que é o 3.99, em cima dos 50 reais, ganhei 10, deu 8 de lucro, vamos dizer assim, de cashback. Aí, se fosse pagar mais, ia ser o máximo de cashback 8, mas o máximo de cashback seria 10 reais, mas vamos supor aí, paguei um boleto de 100 reais, teria gasto 4, cashback seria 10, e ainda estava com 6 no lucro. Aí é só, mas isso é só de vez em quando que aparece, às vezes passa um mês e é só uma promoçãozinha dessa. Aconteceu outra vez de vir 3 numa semana que o cashback era 15 bil, 15 reais, então valeu muito a pena. A gente tem que ficar mais de olho nesse caso no PicPay. E o RecargaPay também, né, que ele era 500 reais, depois foi para 300, e agora nos últimos meses ali, zerou. Tudo é com taxa. Mas aí tu pode se cadastrar no Prime. O que eu digo para cadastrar no Prime? Prime é R$19,90 por mês, mas ele te dá um teste de 15 dias, tá? Ou seja, tu assina o Prime, tu tem 15 dias, se tu não gostar, não quiser mais, tu simplesmente vai lá e cancela a assinatura. Não vai pagar nada. Então, tu assina o Prime, tu vai ter R$1.500 para pagar no cartão, de boleto no cartão, né, tu paga até os R$1.500 ali, beleza. E antes de 15 dias tu cancela. Aí tu não vai ser cobrado nada. Ou seja, pode fazer isso? Pode, porque eles estão te dando 15 dias para te testar o Prime. Tu testou, pegou, comprou, pagou o boleto ali, tá, não quis mais. Tu, teoricamente, usou os 15 dias que tu tinha de teste. Então, tranquilo, não tem problema. Claro que tu vai poder fazer isso uma vez só, mas já é R$1.500, tu pode pagar de boleto no mês. E essas são as três opções que eu mais uso, tá? Vou deixar o link de todas ali embaixo, do 99Pay. 99Pay não ganho nada, se tu entrar pelo meu código, mas vou deixar ali. O PicPay, tu entrando, tu pagando a primeira conta já de R$10 no crédito, eu vou ganhar R$10, você vai ganhar R$10 também. E o RecargaPay também, tu pode baixar ele, quando tu for usar ele, o primeiro pagamento que tu fizer de R$10 para cima, tu já vai ganhar R$10 e eu também vou ganhar R$10. Então, a gente já se ajuda com um pouquinho cada um aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve para ajudar o meu trabalho aqui. Tem muito vídeo falando sobre finanças pessoais aí, vai te ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo.